Alô meu povo, tudo bem com vocês? Gente, passando aqui para desejar um feliz Natal para todos vocês, que Deus abençoe vocês com muita saúde, muita paz, muito amor no coração, estou do lado da minha mãe, do meu pai, família Piseiro, para pedir para vocês se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar aquele like, curtir, compartilhar, que isso nos ajuda bastante, passar aqui para desejar um abração para vocês, tá bom? Mãe, manda um oi para o povo aí. Oi gente, tudo bem? Vocês estão bem? Deus abençoe, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boa entrada em tudo, Deus pode ajudar a todos vocês, minha família, meus filhos, minha neta, minhas noras, minhas duas noras. E o que mais? E esse homem seja bem melhor do que esse, e está indo-se embora. É isso aí, e aí pai? Falou galerinha, estamos juntos, mais um ano, graças a Deus, com saúde, eu desejo a todos, muita saúde, muita saúde e gratidão a todo mundo, beleza gente? Valeu, um abraço, Feliz Natal e Anovo, e o que mais? Saúde para todos, mundo. É isso aí, faz um pedido aí mãe, para 2023, sem ser saúde, sem ser um pedido, faz um pedido aí para o povo. Um pedido? É. Sem ser um filho, faz um pedido, vai. Nossa, eu ia pedir um filho mesmo. Vai, não, falando sério, faz um pedido aí para o povo. Um pedido? É. Faz um pedido para o povo aí pai. Meu Deus, eu quero que Deus dê saúde a todo mundo, e dê muita comida para a população que estão passando fome, isso é o que é bom. E gratidão para todo mundo, porque precisa de gratidão, educação, respeito um pelo outro, show de bola. E aí mãe, faz o teu pedido agora? É. O pedido é esse, gente, muita saúde, muita paz, muito amor a todos vocês, e Deus abençoe todos vocês, e vocês continuem assistindo o Rei do Piseiro. Assistindo o Rei do Piseiro. Que é o que dá dinheiro para mim, vocês assistirem, tá bom? Agradeço de coração. Então, gente, ó, um beijo para todos vocês, a galera que nos acompanha de outros estados, pessoas que acompanham a gente de outros países, que Deus abençoe muito vocês, nós somos muito gratos. A galera do Nordeste, né, que não pode faltar. Com certeza. Um abração para a galera do Norte, a galera do Pernambuco, a galera da Bahia, a galera de Minas Gerais. Saúde para o meu cunhado e minha prima do meu coração, a Maria do Parma. É, olha, puxa saco. No último vídeo, ela não falou, por isso que ela cobrou agora. Não, não, não. Tem algum abraço especial para mandar, pai? Para todo mundo, os que estiver com saúde, aqueles que estão precisando de saúde também, que Deus ajude todo mundo. Muita paz. Muita paz. Muita bom um pelo outro, que é muito legal, beleza? E, ó, gente, esse ano nós tivemos aqui uma visita ilustre da minha tia, que é mãe do Gabriel. Gabrielzinho, vocês conhecem dos vídeos. Vem aqui, tia, apareceu aqui, ó. Só dá um ui aqui, ó. Olha lá na câmera, ó. Olha naquela bolinha lá. Vai para o outro? Não, mas tu é bonita de todo jeito. Senta aqui. É, sim. Olha lá na câmera, vê se aparece lá. Ah, nossa. Manda um ui para o povo aí. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a tia do Renato. Um feliz ano novo, um feliz Natal para todos. Olha lá, mulher. Que Deus abençoe todos vocês e continue sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são, beleza? Júnior me espera em Pernambuco, hein? Pernambuco, também. Se Deus quiser. Gente. Aílto, Aílto. Beijo para você, Aílto. Para as suas filhas lindas e maravilhosas. Para a sua família aí. Beijo, Aílto. Beijo. Um abraço para meus irmãos tudinhos. Aqueles que é irmão, aqueles que não é irmão. Show. Gente, estamos batendo um milhão de seguidores em uma única plataforma. Uma única e muita gente me assistindo. Estou ganhando a minha primeira placa no YouTube com 100 mil inscritos. No TikTok eu estou batendo meio milhão de seguidores lá também. Então é muitos seguidores. Gente, muito obrigado do fundo do meu coração. É muita gente me assistindo por dia. Daqui a pouco a gente atinge uma rede globo da vida aí. Tá bom, gente? Um abraço. Tchau, tchau. Tudo de bom. Um beijo para vocês todos. Saúde e paz para vocês. Amanhã esse vídeo aí estará postado para todos vocês. Um abraço ao Major do Riacho Fechado. Se chama Bel. Show. Show, gente. Tchau, tchau.